A paz do Senhor Jesus, que bênção, que maravilha estarmos juntos em mais um programa. E eu quero aqui, desde já, dizer que eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco neste dia e vai nos ensinar coisas poderosas. E eu quero te incentivar a tirar o momento do teu dia, tirar esse momento e dar atenção na palavra de Deus. O tema do programa hoje é Consequências da Negligência na Criação dos Filhos. Você não tem ideia da luta que tem sido a gente colocar no ar esse tema. E eu creio que toda essa luta é por conta de que grandes coisas o Senhor vai fazer nesse dia. E eu quero já iniciar o programa te convidando a convidar outras pessoas, a colocar no grupo do WhatsApp, a avisar outros amigos. Todas as pessoas que possuem filhos, que têm filhos ou que pretendem ter filhos um dia. Hoje nós vamos aprender lições importantíssimas na palavra de Deus. De como nós devemos fazer para criar os nossos filhos, para ter êxito na criação dos nossos filhos. Então eu quero te convidar e pedir a tua ajuda a divulgar. A dizer que o programa Abrindo a Bíblia já está no ar e que Deus tem uma palavra tremenda. Essa palavra não é só para você, essa palavra é para mim, é para todos nós que queremos fazer a vontade de Deus. Abrindo a Bíblia está no ar e glórias a Deus por isso. Esse programa abençoado. Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos. E essa semana já estará de volta na apresentação do programa. Todos nós aqui estamos com saudade dela, não é verdade? E o programa vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a nossa igreja querida. E eu aproveito para mandar um grande abraço ao nosso pastor Jonatas Câmara, o presidente desta igreja, o anjo da igreja, a nossa pastora Ana, a primeira dama da igreja também, a todos os presidentes, a todos os pastores de área, a você que é membro, líder da nossa igreja, obrigada pela companhia. Eu aproveito também para agradecer a companhia de todos vocês, de todas as igrejas, né? De você que não faz parte de nenhuma igreja, você da igreja católica também. Enfim, a todos que acompanham diariamente esse programa que tanto nos edifica. O programa também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil. Pensa como é bom fazer parte desse time. Você pode fazer parte também, vindo estudar, tá bom? Você que pode dizer assim, poxa, pastor, mas eu estou há tanto tempo parado. Pois é, então está na hora de parar, de ficar parado e vir para cá e estudar e fazer parte dessa equipe campeã. A Faculdade Boas Novas é um presente de Deus para nós, é um presente de Deus para a igreja, para a sociedade. Há mais de 10 anos tem colocado profissionais qualificados no mercado de trabalho, profissionais que têm tido êxito por conta do trabalho que tem sido realizado nesta faculdade. Então, eu te convido a fazer parte, tá bom? Queremos também agradecer o apoio do IEBN, Instituto de Educação Boas Novas. Essa escola que trabalha também com uma equipe maravilhosa de professores, pedagogos, profissionais altamente qualificados, que cuidam dos nossos filhos. Eu falo nós porque os meus dois menores estudam lá. E realmente é uma escola abençoada que nos ajuda na criação dos nossos filhos, que além do ensino secular, ensina de uma forma diferenciada, através de princípios da palavra de Deus, através de princípios da família. E era maravilhoso a gente colocar os nossos filhos num lugar seguro. E eu quero te convidar a conhecer o IEBN. Tá ok? Falando dos nossos parceiros, quero aqui mandar um forte abraço à pastora Nelly, da Nelly Modas, ela que veste a pastora Raquel, ela que veste esse programa. E olha só, que blusa linda, gente. Não sei se é uma blusa, é quase uma batinha, né? Eu só sei que é uma peça linda, que deixa a gente super elegante, deixa a gente mais magra também, né? Porque ela é assim, ela é bem frouxinha, muito elegante, muito confortável. Aqui você tá bem vestida pra qualquer ocasião. Eu quero te convidar a conhecer essa loja abençoadora, essa loja que investe no reino de Deus, investe aqui na Boas Novas, no programa Abrindo a Bíblia. Você pode acessar a fanpage. Vai lá no Facebook e coloca lá Nelly Modas, você vai ter informações, vai poder estar por dentro dos lançamentos e de todas as novidades da pastora Nelly. E falando em fanpage, gente, eu quero te convidar. A foto do programa já está postada, ok? Eu queria pedir que você compartilhasse com o maior número possível de pessoas, principalmente as pessoas que você conhece que têm filhos. No próximo bloco a gente vai estar ministrando a palavra de Deus, na verdade compartilhando a palavra de Deus. O grande diferencial deste programa é que a gente abre a palavra. E quando a gente abre a palavra, estuda a palavra, isso é transformador. Você não tem ideia do quanto nós que estamos aqui na apresentação, do quanto eu tenho sido abençoada, edificada, através deste programa, através da palavra de Deus. E o segredo é esse, é a palavra do Senhor, é abrir a palavra, é estar atento à palavra. E hoje o Senhor vai abrir os nossos olhos quanto à questão da criação dos nossos filhos. O tema de hoje é consequências da negligência na criação dos filhos. Ali no rodapé não está todo, porque não teve espaço suficiente. Mas o tema é consequências da negligência da criação dos filhos, baseado em 1 Samuel, capítulo 2. Tá bom? A gente vai para o intervalo rapidinho. Aproveita aí para divulgar para o máximo de pessoas possível. Nós estamos aguardando a sua participação. No próximo bloco a gente inicia esse tema maravilhoso. Deus, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na criação dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família. Você que está vivendo aí um caos, você que está vendo os seus filhos se distanciarem do Senhor, se desviarem dos caminhos do Senhor. Deus quer falar com você neste dia, Deus quer falar comigo. Você que está grávida e não quer passar por isso, a palavra do Senhor nos ensina. Você que está aí com o seu bebezinho, você vai aprender mais da palavra de Deus. Amém? Intervalo e eu volto já, já. Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho. Você que nos acompanha pela internet, você que nos acompanha de todos os estados que recebem esse sinal abençoado da Rede Boas Novas. Este é o programa Abrindo a Bíblia. E no programa de hoje nós vamos estudar o tema Consequências da Negligência na Criação dos Filhos. Você há de conviver comigo que a cada dia que passa a nossa vida é mais corrida, a nossa vida tem menos tempo. Muitas vezes delegamos a outras pessoas a responsabilidade da criação dos nossos filhos porque temos que trabalhar, porque temos que ganhar dinheiro. E muitas vezes um emprego só não é o suficiente, arrumamos outros e outros e outros afazeres. E muitas vezes a gente vai deixando de lado essa importante missão que Deus nos deu. Eu digo a mim que sou mãe, eu digo a você que é mãe, a você que é pai. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu tenho sido muito edificada com essa administração. É um alerta de Deus para as nossas vidas e o ensinamento do Senhor, para que possamos ter êxito, para que possamos ter sucesso na criação dos nossos filhos. No programa de hoje nós vamos estudar a respeito da história de um homem, de um homem de Deus, de um homem que vivia na igreja, de um homem que tinha cargo na igreja, de um crente, digamos assim, nos dias de hoje. Nós vamos falar a respeito do profeta Eli, Eli, o sacerdote Eli, ele era sumo sacerdote em Israel. E a história desse homem pode trazer, e com certeza vai trazer, lições importantíssimas, para que a gente não caia no mesmo erro. Porque o desejo de Deus, querido, olha aqui para mim, deixa eu falar aqui nessa câmera, o desejo de Deus ao nos dar filhos é que a gente tenha sucesso, é que a gente veja o crescimento dos nossos filhos, é que a gente veja a paz de Deus sobre os nossos filhos, a bênção do Senhor, a prosperidade de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Mas o que nós temos visto, e eu não vou falar de pessoas que estão no mundo desviadas, não, eu estou falando de pessoas que estão dentro das igrejas, de pessoas que muitas vezes possuem cargos nas igrejas, e muitas vezes os seus filhos não estão ali, ou quando estão, mas não estão se comportando, não estão tendo uma vida transformada. E o desejo de Deus é que nós tenhamos famílias abençoadas, famílias transformadas, famílias abundantes, famílias prósperas. A Bíblia diz, né, que o diabo, ele vem senão para matar, roubar e destruir, essa é a função dele. Mas o Senhor veio, para que eu e você, para que a nossa família tivesse vida, e não é uma vida qualquer, não é uma vida miserável, não é uma vida derrotada, não, é uma vida vitoriosa, é uma vida abundante. Pastora, isso significa que, que essa vida que o Senhor veio trazer para nós, vida com abundância, significa que eu não vou ter problema? Não, não significa. Não significa que nós não teremos problemas, não significa que nós não teremos tribulações, inclusive a Bíblia diz isso, né, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o que o Senhor quer dizer para mim e para você hoje, através da sua palavra, eu não sei se a tua família está um caos, se a vida dos teus filhos está um caos, mas uma coisa eu sei, que o Senhor tem feito promessas, para mim e para você, e nós precisamos tomar posse dessas promessas, nos agarrar a essas promessas, para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, para o nosso casamento. Amém? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor, Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Essa é uma palavra muito forte, queridos. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Deixa eu falar um pouquinho mais, a respeito de quem era Eli. Eli era sumo sacerdote, como já falei, em Israel. Ele não era nem só o sacerdote, ele era o sumo sacerdote, ele possuía um cargo alto na igreja. Entendeu? Ele era da tribo de Levi. A Bíblia fala que ele julgou o povo de Israel, durante 40 anos, ou seja, ele viveu uma vida dedicada ao Senhor. Ele viveu uma vida dedicada, a obra de Deus. Ele viveu uma vida dedicada ao serviço do Senhor. Não foi um dia, não foram dois, não foram um ano, dois anos, foram 40 anos da sua vida dedicada ao ministério. O que mais? Eli era usado por Deus. É, ele era usado por Deus. Lembra daquela situação de Ana, quando Ana chegou lá no templo, e ela estava muito angustiada, porque ela queria ter filhos e ela era uma mulher estéreo. E a Bíblia conta que, quando ela chegou ali, se ajoelhou e ela estava ali balbuciando e gemendo na presença de Deus, orando. E ele, a princípio, olhou e julgou ela, achando que ela estava bêbada. Mas depois que ele entendeu a angústia de Ana, ele foi usado por Deus para liberar uma palavra de vitória sobre a vida de Ana. Ele falou assim, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda o desejo do teu coração. E todos nós sabemos o que aconteceu com Ana. Ana, um ano depois, estava com seu filhinho e ela dedicou o seu filho, chamado Samuel, ao Senhor. E quando esse foi desmamado, ela trouxe de volta ao templo porque ela tinha feito um pacto com Deus, ela tinha feito uma promessa ao Senhor, um voto. E ela disse, Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou, quando ele estiver desmamado, eu vou entregar ele a ti para que ele viva toda a sua vida te servindo no templo, para que ele faça a tua obra, faça a tua vontade. E a gente já conhece essa história. Mas o que eu quero me ater aqui não é a história de Ana. A história de Ana foi uma história de sucesso. Ela dedicou o seu filho ao Senhor. Mas a palavra do Senhor hoje é que a gente atente os olhos para a situação de Eli. Um homem que tinha tudo para ter sucesso na sua vida familiar. Um homem que tinha tudo para deixar um legado, para deixar filhos que continuassem levando o seu nome, honrando o seu nome, honrando o legado do pai, honrando ao Senhor, fazendo a obra de Deus. mas não foi isso que aconteceu na vida de Eli, desse sumo sacerdote. A Bíblia fala que Eli era pai de dois filhos. Não sei se tinham outros, mas a Bíblia cita esses dois. E olha só que interessante. Os filhos de Eli, que eram um homem de Deus, que era um homem dedicado ao Senhor, que durante 40 anos serviu ao Senhor de forma ali, exclusiva e dedicada. um homem que ensinou o caminho da igreja para os seus filhos. Um homem que ensinou até o ofício, porque a Bíblia diz que os dois filhos dele eram sacerdotes, ou seja, eles tinham cargo dentro da igreja. Eles faziam alguma coisa dentro da igreja. Mas, querido, olha o que a Bíblia fala a respeito dos dois filhos de Eli. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. E eu temo e tremo diante desta palavra, querido. Essa palavra é para mim, porque eu tenho filhos. Se você tem filhos ou se pretende ter algum dia, essa palavra é para você. Uma palavra de ensinamento e de alerta. A Bíblia diz aqui, versículo 12. Eram, porém, apesar dos filhos de Eli terem sido criados na igreja, apesar dos filhos de Eli serem sacerdotes e estarem ali diante do altar de Deus diariamente, fazendo ali o trabalho que era para eles fazerem, eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Em outras traduções diz também, eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. E essa palavra me saltou aos olhos, me saltou ao coração. Como é que pode? Meninos que foram, que praticamente nasceram dentro da igreja, que trabalham dentro da igreja, que acompanham o seu pai dentro da igreja, sua família dentro da igreja, e a Bíblia está dizendo que eles eram filhos de Belial e que eles não conheciam o Deus de Israel. Deixa eu falar para vocês aqui. Filhos de Belial, sabe quem era Belial? Eu fui estudar sobre isso. E Belial era um personagem da mitologia cananita, principal adversário do povo de Deus. para alguns também ele simbolizava um demônio da arrogância e da loucura. A loucura é o contrário de sabedoria. A Bíblia fala que a sabedoria é o temor a Deus, é o princípio da sabedoria. E o contrário da sabedoria é loucura. E esse demônio representava isso. E a Bíblia está dizendo que os filhos do profeta, do sumo sacerdote Eli, eram filhos também de Belial. E eles não conheciam ao Senhor. Qual era o comportamento dos filhos? Se você já conhece essa história, vamos relembrar. Se você não conhece, você pode depois, com mais calma e com mais cuidado com os detalhes, ler os primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Mas eu vou aqui resumir para você. O comportamento dos filhos de Eli. Eles profanavam a casa de Deus. Eles não tinham reverência. Eles não tinham respeito pelas coisas do Senhor. Eles davam mau testemunho para os outros. Eles faziam com que pessoas se afastassem da igreja. Eles faziam pessoas pecarem. Sabe aquela história? Ah, mas se o filho do pastor está fazendo, eu vou fazer também. Ah, se o filho do líder está fazendo, eu também vou fazer, eu também posso. Entendeu? Eu sei que a cobrança em cima dos nossos filhos, nós que somos pastores, nós que somos líderes, é muito maior. Mas a Bíblia fala que em muito é dado, muito será cobrado. E isso eu falo com temor e tremor, porque nós estamos no ministério, nós temos filhos e nós falamos isso assim, realmente temendo ao Senhor e buscando nele essa cobertura, buscando dele essa sabedoria para que possamos com humildade entregar os nossos filhos ao Senhor e fazer aquilo que a palavra nos ensina para fazer. Nós não podemos, queridos, assim, por conta, muitas vezes, do ministério que nos ocupa tanto, por conta de, às vezes, termos tantas vidas para cuidar, abandonar e negligenciar a criação dos nossos filhos. Porque hoje, você está nessa igreja, você está nessa área, você está com essa célula. Amanhã, o Senhor te leva para outra célula ou para outra congregação ou para outra área e aquelas pessoas vão deixar de ser a sua responsabilidade. Mas independente de para onde você for, se o ministério te enviar lá para o Japão, lá para a África, para onde for, você vai sempre ser o pai dos seus filhos. Você vai sempre ser a mãe dos seus filhos. Então, se nós cuidamos da vida dos outros, muito mais nós temos que cuidar da vida dos nossos filhos. Se nós ensinamos os nossos discípulos, os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos, nós precisamos ensinar a eles. Se nós nos preparamos para ensinar a igreja do Senhor, para ensinar numa célula, para ensinar numa rede a palavra de Deus, nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. Ele estava aqui, 40 anos dedicado. Talvez ele não encontrou tempo para sentar com os filhos dele, para conversar com os filhos, para disciplinar os filhos, para corrigir os filhos, para ensinar não somente uma função na igreja. Olha como é que faz isso, como é que faz aquilo outro, como é que toca, como é que prega. Olha, a gente chega ali e a gente fala saúda os irmãos com a paz do Senhor. Não, é muito mais o que Deus espera de nós. É muito mais. Muito mais importante e muito simples também o que o Senhor espera de nós. É que nós ensinemos os nossos filhos a amar a Deus, a amar a palavra de Deus, a conhecer a Bíblia Sagrada. Quantas vezes nas nossas famílias nós possuímos coleções de Bíblia que ficam ali pegando poeira e a gente não lê. Quantas vezes nós estimulamos os nossos filhos, estimulamos tanto na escola, pagamos alto preço, pagamos caro, os livros hoje são muito caros. e a gente compra tudo o que é necessário e investe, parcela de 10, 12 vezes, passando todo e pagando às vezes o material escolar dos nossos filhos, mas nós estamos investindo na educação deles. E aí o Senhor nos pergunta hoje e qual é o nosso investimento na vida dos nossos filhos, na vida espiritual deles? E aí o Senhor quando nos fala disso, Ele não está falando da religião, Ele não está falando de conhecer uma denominação, de conhecer uma congregação, não, Ele está falando de um nascer de novo, de uma vida nova, de sermos filhos de Deus. Amém? Tremenda essa palavra, querido, tremenda essa palavra. A Bíblia fala também que eles eram desobedientes aos pais. Tem um trecho aqui na Bíblia que Ele fala com eles, meu filho, olha, está todo mundo vendo o que vocês estão fazendo. Poxa, para com isso. E eles não deram ouvidos ao pai deles. Não deram ouvidos. E a negligência na criação dos nossos filhos, ela só piora as coisas. A Bíblia fala lá em Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo. Se você não ensinar o seu filho hoje que ele é pequeno, se você não fizer a sua parte hoje, a situação vai piorar. Não pense que o seu filho não entende. Ele é muito bebezinho, ele entende tudo, desde quando nasce. Aliás, desde dentro do ventre, a criança entende. A criança sente o que você sente, a criança, se você se assustar, a criança se assusta também. Eu posso falar isso com garantia. Eu sou psicóloga, mas eu sou mãe. E eu tive as minhas experiências de que o meu filho, dentro do meu ventre, estava entendendo o que estava acontecendo. Então, nós precisamos, desde já, desde sempre, ministrar aos nossos filhos e ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Ele sabia de tudo. E olha só, quando fala de que a coisa vai piorando, que um abismo chama outro abismo, a Bíblia fala aqui em 1 Samuel 2, 22, que além de tudo isso que eles faziam na igreja, dando mal testemunho, desobedecendo aos pais, profanando a igreja, sem referência, sem respeito, sem nada, eles ainda se prostituíam. E pasmem, isso acontecia dentro da igreja. O cúmulo do absurdo. Isso acontecia com eles. E o pai bobão, para não dizer outra coisa, frouxo, não fazia nada. Via e fingia que não via. E das poucas vezes que chamava a atenção dos filhos, era dessa forma. Meu filho, filho, não faz isso não. Ô amor, não faz isso não, meu filhinho. E os filhos não queriam nem saber, não davam ouvidos ao seu pai e continuavam fazendo. E essa atitude foi duramente cobrada do sumo sacerdote. Porque Deus falou com ele e cobrou duramente e ele perdeu muito. Foram muito ruins as consequências disso. Olha só o que a Bíblia fala. Que Elias sabia de tudo. O povo sabia do comportamento dos seus filhos. Mas Eli foi frouxo, desobediente, desonrou a Deus. 1 Samuel 2, 29, diz assim, Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada e honras a teus filhos mais do que a mim para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Aqui o Senhor estava dizendo para ele, Por que que você honra mais os seus filhos? Por que que você deixa os seus filhos terem um mau comportamento na minha casa? Por que que você permite que os teus filhos profanem a minha casa, o meu templo e você não faz absolutamente nada? Por que que isso acontece? 1 Samuel 3, 13 Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia porque fazendo-se os seus filhos desexecráveis não os repreendeu. Aqui ele está sendo cobrado pela sua omissão como pai. Pai não é aquele que dá só amor não. Amar os filhos é dedicá-los ao Senhor é ensiná-los é colocar disciplina com amor mas com firmeza. E sabe o que que nós temos visto muito hoje em dia? São pais que perderam a autoridade. Quem manda em casa é o filho quem define o que vai ser o que vão comer quem define o que vai vestir quem define onde vai morar são os filhos e muitos pais dentro das suas casas não tem mais autoridade. Perderam a autoridade perderam a unção de governo e nesse dia através da palavra do Senhor eu quero liberar essa palavra desde já sobre a sua vida que você tenha restituído a unção de governo na tua casa a unção de sacerdote do teu lar porque o Senhor confiou a ti uma família o Senhor confiou a você a vida de filhos de filhos preciosos que nasceram para bem dizer ao Senhor que nasceram para ser bênção porque são herança de Deus amém? Eu preciso chamar o intervalo agora mas a gente vai continuar nesse tema portanto não saia daí que a gente volta já já muito bem já estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia o tema de hoje é um tema fortíssimo eu já estou suando aqui mas eu gosto de aprender a palavra do Senhor porque quando o Senhor nos corrige nos ensina é porque Ele nos ama e o Senhor só corrige os filhos quando nós não somos filhos a gente pode ficar aí fazendo tudo errado que não tem correção mas quando nós somos filhos filhos amados o Senhor nos corrige porque Ele quer nos ensinar porque Ele quer que a gente seja feliz porque Ele quer que a gente tenha famílias vitoriosas porque Ele quer que a gente tenha uma vida abundante o tema de hoje é consequências da negligência na criação dos filhos o retrato dos filhos de Eli todas aquelas características que eu falei no bloco anterior é simplesmente um raio X da forma como esses meninos foram criados é um raio X da forma como eles foram ensinados da forma como eles foram cuidados pelos seus pais e a Bíblia diz que eis que os filhos são herança do Senhor e sabe o que eu entendo com isso? que os nossos filhos eles não são só nossos eles pertencem a Deus e um dia nós vamos prestar contas daquilo que nós fizemos do trabalho que nós fizemos o nosso filho quando nasce ele nasce como um livro aberto um livro ali em branco e o que nós estamos escrevendo nesse livro o que nós estamos dizendo para os nossos filhos que eles não prestam que eles não fazem nada que eles não vão dar em nada que eles vão se parecer com fulano e beltrano que não prestam o que nós temos escrito nesse livro o Senhor nos entregou quando nasceu aquele bebezinho lindo e ele entregou a nós ele entregou a mim a você essa criança veio limpa eu achei lindo uma vez o pastor Jonathan estava apresentando a sua netinha mascaçula a Aimee e ele falou tão lindo a respeito disso a criança nasce pura nasce ali como um anjinho sabe pura amável e o resultado dessa criança o resultado dos nossos filhos depende de mim e de você não depende do pastor não depende da igreja não depende da salinha da igreja não depende muito mais de mim e de você sabia que as vezes a gente pensa tem pessoas que pensam que o futuro dos nossos filhos depende de Deus então eu oro entrego pra Deus e Deus vai cuidar temos que orar pelos nossos filhos olha aqui pra mim temos temos que entregá-los nas mãos do Senhor temos que orar por eles temos que jejuar por eles mas principalmente temos que fazer o que a Bíblia nos manda o Senhor nos deu esses filhos que nós temos e a Bíblia mesmo nos ensina como nós devemos criar querido você não tem que criar como você acha que é não como você acha mais legal como você acha mais fácil não a gente tem que criar os nossos filhos como a Bíblia nos ensina e o que a Bíblia nos ensina? um monte de coisa um monte de coisa que nós devemos fazer no programa de hoje eu quero falar somente de dois pontos que a Bíblia nos ensina a fazer pra que nós possamos ser vitoriosos na criação dos nossos filhos o primeiro é ensina a criança no caminho que ela deve andar e mesmo quando envelhecer não se desviará dele aqui tem pontos importantíssimos vem comigo preste atenção primeira coisa ensina a criança ensina quando é pequeno ensina desde que nasce não vai esperar um menino ser adolescente passar no vestibular porque agora o bicho não entende nada você que pensa seu filho é inteligentíssimo inteligentíssimo desde bebê diga pra ele que ele nasceu pra vencer diga pra ele que existe um Deus o Deus da sua família o Deus que ele vai servir diga pra ele que ele vai fazer a diferença nessa terra diga pra ele diga ensina a ele é você que tem que fazer é você é o seu esposo e se o seu esposo não tem tempo se um dos cônjuges não está fazendo o que tem que fazer você que está sendo alertado faça porque a responsabilidade é do pai e da mãe faça isso então ensina a criança então é desde cedo temos que ensinar desde cedo ensinar no caminho que deve andar aqui você sabia que tem um detalhe muito importante muitos pais estão ensinando o caminho apontando meu filho vai por ali né meu filho vai pra igreja e ele não vai meu filho não chama palavrão e ele chama meu filho não entre nos vícios e ele bebe e fuma sabe o que que é isso? é ensinar o caminho é só apontar vai por ali que é melhor a bíblia está dizendo que nós devemos ensinar os nossos filhos desde pequenos no caminho sabe o que que significa ensinar no caminho? é pegar a mão do teu filho e ir com ele meu filho vamos a casa do senhor hoje é um dia especial nós vamos adorar a Deus nós vamos ler a palavra do senhor hoje meu filho olha o que que a bíblia ensina a respeito desse assunto a respeito desse assunto querido você pode ministrar você pode deve ensinar eu tive o privilégio de aprender isso cedo antes de me casar e maior privilégio ainda de poder ensinar os meus filhos a respeito de Deus e de poder conduzi-los muitas vezes estava ali ensinando a palavra pra eles e o Espírito Santo dizia pra mim pode fazer o apelo e quando eu fazia o apelo perguntava se meu filho queria aceitar a Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele ele entendendo quem Deus era ele conhecendo um pouco da palavra já tendo um certo entendimento ele dizia que queria aceitar a Jesus e assim foi com os três de forma individual eu sou muito grata ao senhor por essa oportunidade de ter conduzido os meus filhos é tão bom quando a gente ganha uma vida pra Jesus não é? é maravilhoso principalmente quando essa vida é a vida do meu filho é a vida da minha filha que eu paro que eu invisto tempo nele e que eu conduzo ele e conduzo ela a presença do senhor isso é tremendo querido isso é maravilhoso e a bíblia está nos ensinando ensina a criança no caminho que deve andar e a parte final do versículo também é tremenda e é uma promessa essa parte final que diz assim mesmo quando envelhecer não se desviará dele e aqui a gente entende o porquê que muitas pessoas apresentam seus filhos nas igrejas levam seus filhos para o cultinho e quando seus filhos chegam na adolescência na juventude eles se desviam do caminho do senhor sabe porquê a bíblia não está dizendo aqui olha leva para o cultinho leva para a igreja isso faz parte faz parte mas mais do que isso a bíblia está dizendo que nós eu e você precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar e tem uma promessa querido se você fez isso se você ensinou o seu filho se você ministrou na vida do seu filho se você consagrou a vida do seu filho existe uma promessa sobre a tua vida quem faz isso o senhor está falando aqui olha mesmo quando envelhecer não se desviará dele você pode reivindicar essa promessa para a sua vida agora se você não fez isso que o senhor ensina na sua palavra no livro de provérbios capítulo 22 versículo 6 esse é o textuário dos pais ensina a criança ensina o menino no caminho que deve andar se você não fez isso porque você não sabia enfim por vários motivos não fique chorando o leite derramado se arrependa e a partir de hoje comece a trilhar um caminho de vitória comece a trilhar um caminho de vitória na vida dos seus filhos se não tiver mais tempo faça isso em relação aos seus netos ensine os seus filhos a importância dessa palavra reconheça seus erros seja humilde e ensine os seus filhos a serem melhores do que você amém outra coisa muito importante que o senhor ensina na sua palavra está aqui em deuteronômio no capítulo 6 alguns versículos que diz assim ouve Israel o senhor nosso Deus é o único senhor amarás pois o senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todas as tuas forças e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as ensinarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho deitando-te e levantando também as atarás por sinal na tua mão ou seja a mão é uma das partes do corpo que está sempre visível né se Deus tivesse colocado ah está ali na coxa a coxa nem sempre a barriga também não na costa piorou que não dá pra ver Deus mandou colocar na mão ou seja coloca num lugar visível que você esteja vendo o tempo todo o tempo todo e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas Deuteronômio capítulo 6 do versículo 4 ao versículo 9 e essa parte que fala aqui olha e ensinarás aos teus filhos e falarás dela assentado em tua casa andando pelo caminho deitando-te levantando sabe o que que significa isso que nós devemos ensinar os nossos filhos não é só naquele momento digamos que você tenha um momento do culto doméstico e isso é louvável se você faz isso parabéns é um grande e excelente começo mas Deus não quer que a gente ensine os nossos filhos só naquele horário ah o horário do culto doméstico naquele momento eu vou ensinar não é quando deita é quando acorda é quando come é quando sai é quando volta é quando recebe uma bênção é quando está na luta é quando está doente é quando recebeu a cura é em todo o tempo é em todo o tempo satanás não está brincando com isso não aí agora tem a tecnologia né tem o celular que fica o tempo todo e ele está ali 24 horas ensinando se eu e você não fizermos a nossa parte alguém vai fazer não se preocupe se você não educar o seu filho você que conhece o senhor você que conhece a palavra se você não fizer isso a babá vai fazer é a tua secretária vai fazer o coleguinha da escola que não conhece a Deus vai fazer o traficante vai fazer o lobo vai fazer não deixe isso acontecer querido porque essa responsabilidade está sobre os nossos ombros sobre os meus ombros sobre os teus ombros e a parte de Deus é nos alertar é nos ensinar como nós devemos fazer amém devemos inculcar sabe o que significa inculcar eu fui para o dicionário ver inculcar é gravar imprimir no espírito de alguém repetir seguidamente algo a alguém apontar citar apregoar isso é inculcar olha que palavra tremenda olha só como Deus tem razão nisso de ensinar isso para a gente olha você tem filho então você vai ensinar os meus mandamentos as minhas palavras você não vai só ensinar você vai inculcar sabe quando a gente ensina uma coisa para os nossos filhos ele já sei mãe os meus às vezes dizem assim ah já sei aí às vezes até repete não tem problema faz parte o senhor está nos ensinando a fazer isso já sei mãe tem problema vai ouvir de novo se eu estou falando de novo é porque precisa aprender mais amém e isso com amor e isso com responsabilidade isso com dedicação e isso incessantemente vai chegar um momento que os nossos filhos vão sair de casa vão alçar seus próprios voos vão ter suas próprias famílias e eles precisam sair forjados eles precisam sair conhecendo a Deus eles precisam sair sendo novas criaturas isso depende de mim querido você é o pastor da sua casa você é irmã amada que está acompanhando o programa você é a pastora da tua casa o senhor ungiu você para cuidar dos seus filhos essa responsabilidade ele te deu aptidões ele te deu habilidades para fazer isso talvez você nem perceba não é mas o senhor fez isso é por isso que criança não nasce de outra criança criança tem que nascer de dois adultos de dois adultos que são responsáveis talvez a tua vida tenha sido muito difícil mas hoje é dia de aprender hoje é dia de um novo começo para de olhar para trás querido para de olhar para trás olha para frente e creia que quando nós obedecemos a palavra do senhor o senhor vai honrar a tua fé talvez você não tenha sido criado nos caminhos do senhor e você repetiu um monte dos erros que teus pais cometeram contigo você está repetindo com seus filhos mas você pode dar um basta nisso hoje o senhor te deu livre arbítrio você não precisa repetir os mesmos erros você pode e deve vencer nessa tarefa nessa missão de criar os seus filhos para serem pessoas grandes para serem pessoas honestas para serem pessoas que amam a Deus de verdade para serem pessoas que dão bom testemunho para serem pessoas que amam o próximo para serem pessoas honestas para serem pessoas leais para serem homens e mulheres trabalhadores pastora mas no mundo não está assim não quero saber do mundo a gente vai na contramão o nosso alvo aqui é o senhor a nossa bússola é a palavra eu preciso me me preocupar em fazer a minha parte o restante é com Deus o restante Deus vai honrar o restante Deus vai cuidar não te preocupa não é você que vai salvar o seu filho mas você vai ser instrumento de Deus para que o Espírito Santo alcance o teu filho sabendo que herança do Senhor são os filhos sabendo que como diz lá em Esaías os nossos filhos não serão para perturbação mas eles são semente bendita do Senhor amém querido receba essa palavra no teu coração como é que está a sua casa como é que está a vida do seu filho eu anotei aqui algumas perguntas para a nossa reflexão que tipo de investimento você tem feito na vida do seu filho você tem investido tempo tem colocado teu filho no colo você tem olhado para ele com amor ou você é daquele que só briga 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 se a gente não tomar cuidado todos nós vamos ser assim porque é tanta coisa é tanta cobrança é tanta coisa que a gente tem que fazer é tão pouco tempo que nos resta às vezes a gente está cansado a gente quer descansar mas nós precisamos porque é importante a gente investir tempo de qualidade com os nossos filhos a gente investir amor a gente colocar no colo a gente beijar a gente abraçar quanto tempo faz que você não faz isso com o seu filho você não beija abraça diz eu te amo fala que ele é importante quanto tempo faça isso faça isso hoje faça isso a partir de agora faça sempre o senhor conta contigo o senhor quer quer entrar na vida do teu filho através de você você conhece as amizades do seu filho você sabe o que ele assiste na televisão quais os filmes quais os programas que ele assiste você sabe o que ele acessa na internet ou você simplesmente comprou um celular mais top da galáxia para ele parcelou lá de dez vezes sem juros entregou na mão do menino e aí muito cômodo né ele para de aperrear porque ele vai ficar ali entretido né naquela tecnologia naquele mundo todo que tem ali a disposição dele de bandeja tudo pornografia violência tudo tudo tem coisa boa tem mas o ser humano a natureza do ser humano a nossa natureza ela apende para o pecado não pensa que teu filho vai pegar uma internet ali e vai olha vou colocar ali como conhecer a Deus como louvar a Deus não vai não querido pastora só está falando mal do meu filho não estou falando mal do gênero humano porque é assim que acontece é assim que acontece ou você nunca foi criança você nunca foi adolescente para para pensar e hoje as coisas estão mais difíceis as coisas estão piores o que era assim o o o o a coisa mais assim de calamidade na nossa infância na infância dos nossos pais hoje é fichinha para o que acontece pornografia enfim pedofilia homossexualismo coisas assim contrárias a nossa fé contrárias aquilo que a Bíblia ensina e quando a gente coloca um aparelho um tablet um celular na mão do nosso filho a lá vão ter né sem fiscalização sem acompanhamento sem horário determinado você acha que seu filho vai buscar coisas de Deus você tem a senha do celular do seu filho você pode pegar o celular do seu filho o tempo todo ou o seu filho toda vez que acessa ele se tranca no quarto e tem a senha aquela senha sabe tem uns que a gente faz assim que é um desenho muito doido que a gente nem consegue fazer será que a senha do teu filho é assim não pastora mas é a individualidade dele não tem individualidade não querido resgate a unção de governo sobre a tua vida a unção de amor de cuidado de proteção com o teu filho será que o teu filho está te acompanhando na igreja mas está ali longe de Deus como os filhos de Eli que também eram filhos de Belial que também não conheciam ao Senhor que também não se importavam com o Deus de Israel essa é uma palavra de alerta pra mim e pra você talvez você estava dando tanta importância pra tua carreira pro teu ministério pros teus estudos pras coisas da casa também né tem que lavar tem que lavar louça tem que lavar roupa tem que fazer tanta coisa mas querido e querida o Senhor hoje nos chama e nos alerta pra que nós passamos a fazer aquilo que é prioridade e os nossos filhos precisam ter tempo diariamente tempo nosso atenção nossa isso não é da babá não é da avó do avô avó e o avô pode ajudar mas essa responsabilidade é minha e sua e Deus conta conosco que nós possamos assim já visualizar os nossos filhos fazendo a diferença nessa terra que você possa cantar como diz naquele hino né eu e a minha casa serviremos a Deus será abençoada a minha descendência frutificará em tua essência né como um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações que você possa visualizar isso que você possa profetizar isso na vida do seu filho Deus conta com você pra que possa crescer um grande homem uma grande mulher de Deus que vão assumir os pontos principais da nossa sociedade e vão fazer a diferença e vão ser bênção na vida das pessoas e vão ser instrumentos nas mãos de Deus que o Senhor nos abençoe rico e poderosamente e mais uma vez eu digo pra você não olhe pra trás olhe daqui pra frente e se comprometa diante do Senhor faça uma aliança com Ele de amar os seus filhos de ensinar os seus filhos e de protegê-los porque o Senhor conta contigo o Senhor te abençoe grandemente a nós a nossa casa os nossos filhos em nome de Jesus a gente vai pro intervalo no próximo bloco vamos estar aqui comentando e verificando as participações tá bom? intervalo eu volto já já muito bem já estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia a gente vai aqui comentar algumas participações muita gente curtindo e comentando também pedindo oração aqui na página do programa obrigada pela sua companhia que o Senhor te abençoe grandemente a Angélica Alvarenga passou por aqui também falou que tá ligada no programa Deus te abençoe Angélica a Lidiane Silva fala que tá ligadinha na palavra e pede oração pela sua vida pro Senhor agir na minha causa pelo casamento e pro Senhor guardar os meus filhos amém querida que o Senhor te abençoe o Senhor te use viu Lidiane na tua casa pra ensinar as tuas filhas no caminho que elas devem andar você é instrumento de Deus amém a Suziane Santos pede oração por uma porta de emprego amém Suziane Deus te abençoe a Luí Andria Gomes da Rocha fala que tá assistindo o programa ama edificar o Espírito com a palavra de Deus e tá aqui agradecendo pelo tema do programa de hoje um tema muito importante a respeito dos nossos filhos é verdade né muito importante mesmo obrigada pela tua companhia que o Senhor te abençoe abençoe a tua casa querida Márcia Valéria tá ligada no programa obrigada Márcia por tua companhia a Izane Moreno da Silva querida amiga que todo dia tá ligada aqui no programa dá aqui o seu bom dia pede oração por salvação e libertação do esposo e das filhas amém querida tome posse Izane da palavra do Senhor que diz assim eu e a minha casa serviremos ao Senhor crê o Senhor Jesus Cristo serás salvo tu e a tua casa a salvação é pra você é pro seu esposo é por as suas filhas amém amada toma posse dessa palavra José Carlos Pinheiro já tá assistindo aqui o programa acompanhando o programa Deus abençoe você e nós temos aqui ainda outras participações também pelo telefone a Rita Rodrigues de Manaus pede oração pelo grupo de oração Casa de Davi e todos os seus familiares amém Rita obrigada pela tua participação o Orleães pede por portas de emprego é para um casal Karen e Orleães que estão separados vamos interceder por este casal sim tá ok Silvanira de Manaus pede oração por dois filhos que estão presos por causa de roubo e ambos são viciados em droga Silvanira crê no Senhor Jesus querida crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa essa palavra é pra eles também Deus tem poder de libertar de transformar a vida dos teus filhos amém a Regina Célia do Monte das Oliveiras aqui em Manaus fala que o marido saiu de casa Francisco está vivendo com amante Regina vamos interceder por você querida Gisele de Janauacá aqui no Amazonas pede oração pela família o Mauro de Manaus pede oração por fortalecimento espiritual Mauro leia a palavra querido leia a palavra se alimente com a palavra você vai ver quanto você vai ser fortalecido querido que bom você está assistindo o programa porque aqui nós somos edificados e fortalecidos né e a Maria Freitas aqui de Manaus está agradecendo a Deus por este programa que maravilha vamos orar rapidamente Senhor nós estamos aqui como igreja te agradecemos Deus pela vida de cada telespectador cada telespectadora cada internauta Senhor que está acompanhando que esteve acompanhando este programa nós ministramos a tua bênção restauração nos lares nas famílias nos casamentos Pai e te pedimos Senhor pela vida dos nossos filhos nos ensina a fazer como a tua palavra tem nos ensinado Pai nos ajude a criar os nossos filhos ensinando-os no caminho que deve andar encucando a tua palavra na mente e no coração deles Pai em nome de Jesus assim nós te pedimos e te agradecemos Amém que o Senhor abençoe a tua casa a vida dos teus filhos a tua família em nome de Jesus e até a próxima se Deus quiser amém 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 amém